Antes de assistir esse filme, eu confesso que eu vi diversas críticas na internet, seja elas escritas ou seja elas em vídeo, pra eu tentar achar uma ideia um pouco geral do que o filme se tratava e se valia ou não a pena gastar o dinheiro do ingresso. Só que como o Eduari Aster, um diretor que criou o MediSomar, que como vocês sabem, é a obra da minha vida, eu dei uma chance mesmo ouvindo diversas críticas negativas. Inclusive uma delas falou pra mim que se você tivesse visto o hereditário e visto o MediSomar e tivesse curtido, você tinha grandes chances de curtir e se você não tivesse curtido nenhuma das obras anteriores, seria algo insuportável. Vou dizer pra vocês o que eu achei sobre esse filme e se essa crítica que eu ouvi estava errada, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, mas principalmente aquele amigo que tem muito medo, assim como o Bill. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme tão aguardado por mim, pelo menos, Bill tem medo, ou Bill is Afraid. Filme esse dirigido por Ari Aster, um dos diretores mais hypados, pelo menos do século XXI, com filmes como O Hereditário, como Midsommar e alguns curta-metragens que foram pra internet que inclusive são muito incômodos. Mas aqui especificamente a gente vai conhecer o personagem do Bill interpretado pelo Joaquim Phoenix, que começa o filme mostrando que ele tem algum problema psicológico, ele tem uma sensação de estar sempre sendo perseguido, a ótica que ele vê o mundo é em completo caos e desespero, e ele tem diversas manias que fazem com que ele pense que ele vai morrer a todo momento, ou que tudo pode ser a última coisa que ele vai experimentar. Ele vive em paranoia. E eis então que ele recebe uma ligação de sua mãe que, pelo que entendemos, não é alguém tão presente em sua vida, ou pedindo para que ele vá no aniversário do falecimento do seu pai. A história desse filme vai se dar nessa trajetória do Bill até a casa de sua mãe, ou pelo menos na tentativa de chegar até lá, afinal, diversas coisas vão acontecendo nesse caminho, inclusive uma grande tragédia que vai movimentar muito a vida desse cara. Eu vou começar essa crítica dizendo que eu nem ia trazer ela por aqui, afinal, eu não tinha quase nada de bom para dizer. Aqui a gente tem um filme de três horas, e essas três horas são sentidas de maneira quase que excruciante. Eu senti como se eu estivesse apanhando na sessão de cinema a todo momento, e isso não no sentido positivo, no sentido de ver imagens, ou pelo menos ideias muito complexas, que eu me sentia impelido a pensar cada vez mais. No sentido de que eram histórias muito chatas sendo narradas. E quando eu falo chata, é chata do começo ao fim. Eu gostei do filme, não vou dizer do começo ao fim, porque no começo dele, nessa ideia de que essa paranoia do Bill é mostrada, eu entendi que, de fato, o Arias estava tentando nos mostrar como funciona a mente de alguém que tem paranoia, ou esquizofrenia, e foi algo meio gráfico, foi algo interessante. Então, quando ele sai pelas ruas, parece que tem várias pessoas tentando matar ele, ou vários crimes acontecendo, imagens que não fazem o menor sentido. E isso, pra mim, foi algo até que interessante. Foi algo que você, olha, é uma sacada inteligente. Dá pra você sentir esse desespero do protagonista. Só que depois que esse cara sai do próprio apartamento, depois de acontecer diversas coisas absurdas, e vai em direção à casa de sua mãe, aí a gente vê uma jornada que é longa, enfadonha, com várias imagens que não fazem sentido, várias sequências inteiras que estão ali, e parecem ter sido colocadas completamente ao acaso, e que são tão, como eu posso dizer, arrogantes, de certa forma, tentando mostrar uma proposta muito inteligentona do Arias, que chega a ser cansativo. Aí tem toda essa questão de, obviamente, o Arias estava falando sobre uma família problemática, sobre uma relação de mãe e filho, onde a mãe é extremamente narcisista, a mãe e a mãe tem diversos problemas psicológicos, reflete-se esses problemas no próprio filho, só que essa mensagem trazida poderia ter sido trazida de maneira muito mais enxuta, talvez como uma hora e meia de filme, por exemplo, ou até mesmo uma hora e vinte e cinco, uma hora e vinte, talvez até meia hora, um curta-metragem, porque eu não consigo imaginar a ideia de fazer um filme tão grande, inclusive um filme esse que era em quatro horas, com uma mensagem que acabou não chegando, pelo menos pra mim. Claro, vai ter diversas pessoas dizendo que, olha, eu vou fazer um final explicado desse filme, ou vou dizer pra vocês que é uma obra-prima, porque se você olhar pelo ângulo daqui, de acolá, você vai encontrar... Gente, para! Eu acho que você pode ser um diretor muito promissor e pode fazer um filme extremamente inteligente. É ótimo, inclusive eu adoro filmes assim, tem o A Casa Sombria, do Jennifer Hawke, eu sempre trago aqui essa proposta, tem até mesmo o próprio Midsommar, que tem essa questão de ter vários elementos narrativos que você pode olhar com um pouquinho mais de atenção, você pode assistir diversas vezes e ter interpretações diversas do mesmo filme, só que o filme em si, pra mim, pelo menos, ele tem que ser mostrado de uma maneira palatável pro público geral. Você não pode fazer um filme nichado que se propõe a ser apenas entendido por uma parcela mínima de 10% do público e o resto do 90% não entendendo nada e acabar se sentindo completamente satisfeito. Esse foi o caso do Noop, inclusive. O Noop, do Jordan Pilgrim, por mais que ele tenha uma narrativa inteligente, que você pode buscar uma referência, que você pode entender um pouco mais além da obra, se você o assistir apenas como um filme, você vai ver um filme de alienígena e resgate, acabou. É o máximo, você vai conseguir se divertir e talvez, posteriormente, você consiga buscar essas referências. Isso, pra mim, é a ideia de um filme inteligente. Consegue ter a mão que diverte do grande público, ao mesmo tempo que você consegue deixar alguns elementos que faz com que o público, que é um pouco mais interessado em cinema, ou um pouco mais interessado naquele enfoque que você está dando, consiga ir atrás. Nesse filme, não. Nesse filme é um filme extremamente pretencioso. É como se o Ariasner a todo momento estivesse tentando contar algo da vida pessoal dele, ou tentando contar algo muito inteligente, muito cheio de camadas, e chegasse lá e não contasse nada com nada. Tipo, pai, que mensagem você está tentando fazer, pra mim, pelo menos? Eu jurei que eu nunca imaginaria que eu fosse fazer uma crítica tão pesada e tão negativa contra esse filme, principalmente do Ariasner. Mas, infelizmente, é o que aconteceu. E o terceiro ato é algo que vai deixar você em um basbacado, assim como deixou toda a sessão que eu estava, todo mundo esboçou essa reação, porque aqui esse filme se vende como uma comédia, então ele tenta dar um alimento ao outro que faz com que você dê uma risadinha ou outra, pra mim, não funcionou. Mas, chega no final, ele vai pra um caminho cômico, tão escrachado e tão desnecessário, que ele chega a ficar sem sentido. Se você assistiu, lembra da questão de quando o Bill encontra seu pai, e a figura que é o pai representado ali. Gente, pra quê? Qual que é o sentido? Eu fiquei, eu fiquei ultrajado quando eu vi esse filme, eu nem sei como que eu me sentia, e é por isso que eu não ia trazer essa crítica aqui. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, eu vou ser bem sincero com vocês, eu daria 0, assim, e puxando 0 pra baixo a ponto de eu desaparecer. Porque esse é um filme que eu queria ter esquecido, foram as 3 horas mais insuportáveis que eu passei no cinema. Sobre o ponto positivo, pode dizer que o Joaquin Phoenix está como sempre ótimo. Pode dizer também que o modo como o Ari Aster grava as suas cenas, o modo como ele coloca as suas locações, é um modo muito inteligente, muito inventivo. Esse filme também tem algumas referências ao Mid-Somar, principalmente na cena final, tem referências inclusive no modo como a câmera é gravada de ponta cabeça, como é o modo que acontece na entrada do festival do Mid-Somar, aqui ele mostra em outra cena. Com toda certeza tem cenas muito bem gravadas, planos abertos, onde mostra essa cacaufonia da cidade, essa loucura na cabeça do Bill. Mas a mensagem, ao final, acabou por aí. E não é um filme estilístico, não era pra ser pelo menos um filme apenas artístico, era pra ser um filme, pra ser assistido. Se fosse pra ver imagens bonitas, eu colocava imagens do Google, imagens bonitas, e ficava assistindo em casa. Não ia pra ingresso de cinema, pra um filme super hypado. Então, infelizmente, eu trago essa crítica dessa forma aqui, peço desculpas se você gostou, e se você gostou, escreva embaixo o que você achou. Se você não gostou assim como eu, escreva embaixo pra gente conseguir xingar esse filme junto, e aguardar com toda a ansiedade pra que a próxima obra do Ariácer mostre que ele não é um relógio parado que acertou duas vezes, e que ele sim é um grande diretor, só que acabou meio que viajando na maionese nessa última obra.